E ae, Chiafai! 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 Proste! Faz o rolo! No plantão de dia Que a noite é bailão E se ela tá com a amiga Ai meu coração O uísque e balão Só pintão de trinta Desde menosão Nós vivem essa vida No baile de PT Me aviste e vende o gapreli Sei que tu gosta de bandido E o seu abrigo é no meu setor Me aviste e vende o gapreli Sei que tu gosta de bandido E o seu abrigo é no meu setor Me aviste e vende o gapreli Me aviste e vende o gapreli Sei que tu gosta de bandido E o seu abrigo é no meu setor P.A.I.A.C.E. P.A.I.A.C.E 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 Grita mais do que você Vê se entende Só eu atinjo o ponto G Só que sem se apaixonar na minha PT Tira foto pra postar de TBT Só que sem se apaixonar na minha PT Tira foto pra postar de TBT P.A.I.A.C.E 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 Dependente do dia e da ocasião P.A.I.A.C.E P.A.I.A.C.E Esse é o Tejeranestan Carre, vem pra fazer história P.A.I.A.C.E